A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a obrigação de o recorrente demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. A proposta permite que o recurso seja recusado por meio do voto de dois terços dos membros do órgão competente para julgamento. No entanto, o texto fixa casos em que já existe a presunção da relevância, ou seja, ações penais, de improbidade administrativa e com valor de causa maior que 500 salários mínimos. Também haverá presunção de relevância nas ações que possam gerar inelegibilidade nas situações em que o acordo recorrido contraria jurisprudência dominante no STJ, além de outras previstas em lei. A partir da publicação da emenda constitucional, os autores de recursos poderão atualizar o valor da causa e se ultrapassar 500 salários mínimos, o recurso poderá ser considerado relevante. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a aprovação da proposta contribui para a missão do Tribunal e o melhor funcionamento de todo o sistema de justiça. Isso porque possibilita que o Tribunal exerça de forma mais efetiva seu verdadeiro papel de firmar teses jurídicas para pacificar o entendimento quanto às leis federais. Agora, a PEC seguirá para a promulgação.